Oi pessoal, bora lá aprender cada vez mais matemática. Neste vídeo uma questão de matemática básica, valor de uma expressão numérica aí. Você vê em terceiro, quarto, quinto anos do ensino fundamental. Beleza? Vem com a gente, compartilha o vídeo, dúvidas? Deixe nos comentários. Bora lá. Quanto é 3 vezes 2 dividido por 2 vezes 3? Será que vai dar 1? Muita gente diz que é 1. Vai dar 3? Vai dar 6? Ou vai dar 9? Lembrando que aqui no nosso canal a gente tem aí vários vídeo-aulas dos mais variados conteúdos. Do ensino fundamental, médio, superior, questões do ENEM, concurso, enfim. Vê lá depois. Bora lá. Olha só. Nesta expressão a gente observa aqui multiplicação e divisão, tá? Como as duas, multiplicação e divisão, tem a mesma prioridade, pessoal. Para desempatar, eu sempre vou resolver na ordem que aparece da esquerda para a direita, do início para o fim, tá? Direto. Beleza? Vamos lá então. 3 vezes 2, 6. Aí ficou 6, ó, dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Aí ficou 3 vezes 3. E 3 vezes 3 vai dar 9. Então, o valor dessa expressão aí é 9, é letra D. Ok, pessoal? Valeu!